Se você já for gente fina, deixa seu like que ajuda muito o canal. Se você ainda não ouviu falar sobre Terra Plana, checa na descrição a playlist do canal pra ter acesso a todos os vídeos que eu já fiz sobre o assunto. Valeu! Vida longa e próspera a todos os visitantes do canal. O que é acima de nossas cabeças é um assunto extremamente delicado na Terra Plana. Entre os planistas, claro. É um assunto assim tão delicado que é talvez o assunto mais responsável por separar e dividir a comunidade e assim conquistá-la. Eu não tô falando aqui do Brasil só, tá? Principalmente na gringa. Hoje em dia a comunidade tá sendo dividida em duas, basicamente. Os que acreditam que o universo é água, entendem assim pela Bíblia. E os que entendem que a água está contida no universo. São os planetas, estrelas e outros objetos que a gente vê. Então se você quiser saber minha opiniãozinha, eu vou deixar aqui cinco vídeos. Então é um tema que eu abordei bastante, mas eu vou deixar assim os cinco principais. Eu vou deixar o link de cada um deles. É só clicar em cada um deles que você vai ser redirecionado. Também vai estar na descrição. E essa é só minha opinião, tá? Sobre esse assunto. Então eu particularmente acredito que exista água contida no universo. Pra mim isso é um pouco mais lógico. É assim que eu entendo na Bíblia. E assim como eu descrevo nesses cinco vídeos que eu vou passar pra vocês. Porém, ok? Muita gente me pergunta. Pois, tudo bem. Eu já entendi sua visão sobre o assunto. Mas é possível que o universo seja água e a gente esteja contido nele? Bom, sinceramente, sim é possível. E me passaram um vídeo interessante. Eu vou passar ele pra vocês agora. De como seria possível isso acontecer. Então sim, sinceramente, é possível que o universo seja água e nós estejamos contidos nesse universo de água. Não é assim que eu entendo. Mas é possível sim. E eu vou mostrar pra vocês porquê. E eu vou mostrar pra vocês. E eu vou mostrar pra vocês.